E aí o 40 graus e eu tentando comer um chocolate vegano e procurando o sol para vocês verem. Está todo derretido. Eu continuo com falta de água. Está aqui o chocolate completamente derretido. Vou comer e beber água. Está calor a 40 graus. É, digamos, zero cruda de animal. Compre e come.